Pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus Tens teu coração mais alto que a luz, roste limpo no sangue eficaz Vencear o mestre, chama vencear, mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou A poder sim, força é pior, neste sangue de Jesus A poder sim, no bom Salvador A poder sim, força é pior, neste sangue de Jesus Até que volte o Salvador Se canta a mesa do Senhor A ceia vindo celebrar E Cristo a morte anuncia E com humilde devoção E aí, tá gostando das canções para culto de Santa Ceia? Desculpa te interromper, mas eu quero te dar um recadinho rápido Quero te dizer que este mês eu abri 20 vagas para a minha mentoria de violão Que é a mentoria Master de Violão com o professor Fábio Então você que tem interesse de tocar violão de verdade Você que quer realizar o seu sonho Você que quer sair do banco da igreja Para o púlpito Você que quer sair do zero Para o palco Você que quer sair do anonimato Para estar em evidência Através da música, através do violão É a sua oportunidade Eu já tenho outra turma de mentoria Mas vou abrir mais uma este mês que vem agora Então vamos começar dia 1º de agosto Você corre Clica aí embaixo Já garante a sua vaga Porque são só 20 vagas Por que poucas vagas, professor? Porque é um atendimento pessoal Então não tem como o professor pegar muitos alunos Então somente 20 vagas Corra Clica aí E já garanta a sua vaga Entre em contato comigo Para dúvidas A respeito de como vai funcionar A respeito de valores E já garanta a sua vaga aí, tá bom? Mentoria Master de Violão Com o professor Fábio Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o seu sangue O sangue de Jesus O sangue de Jesus me lavou Amor me lavou Alegre cantarei Louvores ao meu rei Morri na cruz por ti Morri pra te livrar Meu sangue Morri na cruz por ti Morri na cruz por ti O pão da vida Descido dos céus Da paz, saúde e vigor O pão celeste Mandado por Deus É Cristo salvador Muito bem! Gostou aí das 10 canções Da Arpa Cristã Para a Culto de Santa Ceia? Quer receber as 10 canções Cifradas pra você No seu WhatsApp Em PDF? Vou deixar o link abaixo É só você clicar Você vai entrar Pro meu grupo de WhatsApp E vai receber As 10 cifras Da Arpa Cristã Culto para a Santa Ceia Totalmente gratuito Então já entra aí E já recebe a sua cifra Tá bom? Aquele abraço Depois a gente volta Com mais vídeos como esse Tchau!